Excelentíssimo senhor senador Paulo Davin, presidente da mesa, nessa sessão solene destinada a reverenciar a memória do nosso mestre Câmara Cascudo, meu amigo, companheiro de Partido Verde, que muito nos orgulha. Quero saudar nesse momento também a nossa governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, saudar a tantos potiguares ilustres que aqui vejo, o nosso ministro da Previdência, Garibaldi Filho, ao ex-deputado federal João Faustino, ao meu amigo, presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, também um outro amigo, representando a Academia Brasileira de Letras, Murilo Melo Filho, aproveitar aqui também para saudar amigos que vejo aqui presentes, meu querido amigo senador José Agrippino, que também falou e expôs o nosso sentimento enquanto potiguares com relação ao mestre Cascudo, Cascudinho, como o senhor colocou. Aqui também saudar outros potiguares, também luxos, o nosso deputado federal Henrique Alves, a deputada federal Sandra Rosado, o deputado federal Paulo Wagner, o deputado federal Fábio Faria, saudar a nossa reitora da UFRN, a nossa professora Ângela, que também aqui se faz presente, meus amigos prefeitos, Claus Rego, Fafá Rosado, também amigos, deputados, da qual eu tive a grata satisfação de poder durante dois anos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte conviver, Larissa Rosado, também deputado Leonardo Nogueira, minhas senhoras, meus senhores. Eu confesso que para mim, enquanto prefeita de Natal, é no mínimo um desafio poder falar de um dos mais nobres natalenses, já nascidos naquela terra, hoje dizemos terra de Cascudo, terra de Poti. Quando a gente lembra de Cascudo, nós lembramos de um mestre. E logo vem na cabeça a mais célebre frase do nosso mestre, o melhor do Brasil é o brasileiro. Essa frase que se imortalizou e que até hoje é colocada nos quatro cantos, de crianças na escola, até peças publicitárias que usam a frase do nosso mestre Cascudo. Inegavelmente, um orgulho potiguar, um orgulho para todos nós natalenses. Ele, reconhecidamente intelectual, jornalista, teve a coragem, a coragem de romper paradigmas, a coragem de ser o precursor da valorização e do respeito pela cultura popular do nosso país. E precisava ter muita coragem para isso, assim poder fazê-lo e continuar sendo respeitado pelos intelectuais de todo o Brasil e, por que não dizer, de todo mundo, como sempre foi Luiz da Câmara Cascudo. Quando a gente para um pouco e vai nos livros, na história, a gente vê que tem quase, que um divisor de águas. A C antes de Cascudo e D C depois de Cascudo. Antes de Cascudo, a cultura popular era encarada e era vista como uma espécie de uma subcultura. Algo colocado em guetos, algo colocado na periferia. Cascudo foi. E ele estudou, estudou e estudou. E quanto mais ele estudava, quanto mais ele se aprofundava, mais ele tinha o orgulho da nossa cultura popular. Mais ele tinha orgulho de dizer o melhor do Brasil é o povo brasileiro. De tanto pesquisar as nossas raízes, meu querido ministro Garibaldi, ele chegou a essa conclusão de que o povo brasileiro, independente de qual localidade, de qual região, se era do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, todas aquelas culturas entremeadas, essas culturas faziam a riqueza do nosso povo, a riqueza do nosso país. Eu me recordo ainda, adolescente, um dia, eu ainda morava aqui em Brasília, e meu pai um dia chegou em casa e disse, filha, Luiz da Câmara Cascudo morreu. Até aquele momento, eu ouvia falar de Luiz da Câmara Cascudo, mas ainda, meu querido senador José Agrippino, ainda não tinha tido a oportunidade de estudar Luiz da Câmara Cascudo. É interessante como aquela frase do meu pai, como um ano depois, quando eu fui estudar para o vestibular, que eu tive que estudar o dicionário do folclore brasileiro, como eu comecei a entender, deputado Henrique, a grandeza e a dimensão daquele homem. Fui e cursei os bancos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o curso de jornalismo, e lá no curso de jornalismo, outras doses cascudianas. E aí, eu aprendi um pouco mais sobre o Rio Grande do Norte, com a história do Rio Grande do Norte, contada pelo mestre Cascudo. O destino me fez, até pelo investimento que minha família sempre buscou fazer em mim, o senador Zé Agrippino muito bem sabe. E aí, eu fui fazer minha especialização na Espanha. E quando eu cheguei na Espanha, certa vez, eu fui visitar a Universidade de Salamanca, não era a universidade que eu estudava, mas eu fui visitar a Universidade de Salamanca, considerada uma das melhores universidades do mundo. E lá, chegando na biblioteca da Universidade de Salamanca, tinha uma ala reservada aos autores latinos. E lá dentro dessa ala reservada aos autores latinos, tinha uma ala reservada aos autores brasileiros. E qual não foi a minha surpresa quando vi, não apenas a tradução em espanhol, mas a tradução em vários outros idiomas, lá na Universidade de Salamanca, de vários dos livros do nosso mestre Cascudo. Quanto orgulho! É impossível dizer a dimensão que eu consegui, naquele momento, entender quem era aquele homem que, naquele fatídico dia do seu falecimento, levou o meu pai a dar aquela notícia com tamanho pesar e com tamanha tristeza. Por isso, hoje, venho aqui. Venho aqui com muito orgulho para reverenciar alguém que foi ousado. Alguém que foi tão, mas tão grandioso que resistiu a todos os chamados para que pudesse partir do Rio Grande do Norte, para que pudesse seguir em outras searas, que pudesse avançar em outros oceanos. Ele preferiu continuar lá no casarão da Junqueira Ares, naquela velha cadeira que está lá imortalizada. Inclusive, faço questão de convidar, nesse momento, os senhores, as senhoras, para que possam conhecer um pouco mais da história de Luiz da Câmara Cascudo, que hoje ainda está no mesmo local, imortalizada no Instituto Câmara Cascudo, no mesmo local onde antes Luiz da Câmara Cascudo vivia. E tenho muito orgulho de hoje poder ter, dentro da nossa gestão, a neta de Luiz da Câmara Cascudo, Camila Cascudo. Vice-presidente da nossa Fundação de Cultura da Cidade Natal, da Fundação Capitania das Artes. E que nós estamos juntos, não apenas pelo fato de ser neta, mas pelo fato de ser uma exímia conhecedora da história de Cascudo, nos tem feito tomar várias e várias providências no sentido de fazer com que aquele casarão seja cada vez mais conhecido, cada vez mais divulgado, divulgar a história de Cascudo é divulgar as nossas raízes, é divulgar não apenas a história do povo do Rio Grande do Norte, mas a história do povo brasileiro. Muito obrigada.